Tosmino, tá... Homem! Homem essa chamas gada! Chamaram o Penta! Chamaram o Penta! O Penta! O Penta! 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 Sai daí, Marcelo! Os binos vão te matar, Gordox! Porra, Gordox! Acorde pro jogo, mano! Eu falei pra você pegar Tristana, mano! Eu falei, eu falei! Eu falei, velho! Eu falei, eu falei, falei, falei! Tem um ângulo bom pra dar Charm aqui! Tá bom? Flash da Mumu! Flashou meu Charm! Mumu flashou meu Charm! Que é Mercury, né? Pô, é Mercury, mas... Espera aí, espera aí, espera aí! É agora, caralho! Espera aí, eu... É agora! Bica no Nozinhib! Ele bate no Nib, eu peguei eles! Vai, vai! Bate no Príncipe! Acabou! Porra! Porra! Porra, caralho! Porra! 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 Deve ter anos que eu não jogo Normal Game. Eu jogava Normal Game pra beta, né? Mas aí, eu tô namorando, tem três anos e meio. Eu jogava Normal Game pra mostrar as minhas habilidades quando eu tava conhecendo um rapazinho novo, né? E jogasse LoL e tal. Aí ele falava, nossa, como você é bom! Não sei o quê, velho! Em outros lugares, o sonho é melhor! Mais ou menos dez segundos! Ah, nove! Tô contando! Que isso, calma aí! Espera a torre começar a pegar os minions! Espera, espera, Gordão! Não aparece agora! Espera! Espera! Espera a Wave vim! Beleza! A Wave veio! Posso ir? Na hora que você quiser agora! Pera, pera, pera! Não vai agora não, Murilo Soca! Sai! Tô vindo por trás aqui! Ah, você tava outro já, mano! Então, acho que a hora é agora, então! Pode ir, pode ir! Pode ir! Dá Ignite nele, porra! Eu não tenho Ignite! Mandaram pegar outro bagulho! Calma, calma, calma! Vem, vem, vem! Mais um benço! Mais um benço! Vem! Vem, 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 vem! Vai, caralho! Vem, porra! Por que que eu não peguei? Sai daí! Vai, Corinthians! Não mata meu amigo! Pronto! Ah, o foda é que tem a Samira, né, velho? Eita! Vai ter que flechar, cuzão! Caralho! Caralho, Muka! É, eu usei, ué! Não era pra usar! Matamos aqui, matamos aqui, matamos aqui! Chora pra mim Põe o fio dental Meu Deus, Muriçoca Pega no Bilal É isso aí, tá precisando de melhor espírito que eu Caitlyn de Grespi com coração de aço Que delícia Eu só quero saber Quantas toneladas de droga Você usou, cheirou, chapou Fumou pra falar uma merda dessa De Caitlyn com coração de aço E Grespi, parabéns Eu acho que pouquíssimas pessoas teriam A capacidade intelectual e humana De falar uma merda dessa Mas você conseguiu Caralho 1204 Você é louco, mano Eu tomei um auto-ataque no Draven Entrumei 1204 de dana Foca aí Oi Vai ficar em Min late game Pô, eu tenho que Sou encantador de serpentes, tá ligado Encantador de ruins Eu tenho que Usar meus dons Se não Fidar Shin Carinha É fofa Não, já encantei Agora é só Under, Max Valeu pelo subi Ai, caramba, tomou ela Please, 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 please Please, 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 please Sandra, please, please Tem que me play Pua Pua Quintu Pua 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 Seja Pua 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 Quem tem 100 mil? É verdade.